Todos os diplomas de nível superior emitidos por universidades estrangeiras para terem validade no Brasil devem ser revalidados por universidades públicas nacionais que tenham cursos reconhecidos na mesma área e nível. Esse procedimento, no entanto, varia de instituição para instituição e é demorado, de acordo com o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, no sudeste há aproximadamente 3 médicos a cada mil habitantes. Enquanto que nos estados do norte, a média cai para apenas um profissional por mil habitantes. Somos um país que tem carência de médicos em muitas regiões. Por isso não é admissível e nem recomendável que o Brasil continue com um sistema travado e burocrático para a revalidação dos diplomas dos médicos estrangeiros. Especialmente quando a formação é feita por instituições reconhecidamente sérias em todo o mundo. Berger explica que a sua proposta vai simplificar os procedimentos e estabelecer prazos comuns para todo o país. A União poderá realizar um processo simplificado com duração entre 30 e 60 dias. Quando o diploma for emitido por uma instituição de educação tida como 100% confiável pelo MEC. Nos demais processos, o prazo cai dos atuais 180 para 90 dias. Assim podemos agilizar o procedimento de revalidação dos diplomas sem abrir mão dos critérios técnicos para garantir a todos os brasileiros um atendimento médico digno e de qualidade. Também serão unificados parâmetros para cobrança de taxas pela revalidação. As instituições poderão promover exames para revalidação e decidir sobre a necessidade de complementação de estudos. Nesse caso, as disciplinas adicionais poderão ser oferecidas por elas ou cursadas com seu aval em outras universidades. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.